Agora sim, com o Shiryu, Shiryu de dragão, Shiryu não mostra a bundinha humilde dele, o Shiryu usa uma sainha que não mostra nada pornográfico. Seiya, você faça direto e eu vou detonar o câncer, vou fazer uma quimioterapia. E praça é nossa, vou ser com o quimioterapia para câncer. O que há de praça é nossa, velho? Olha os poderes dele aqui. O Shiryu, Shiryu! O Shiryu, Shiryu, Shiryu! Pera aí. Isso aqui, pera aí. Um socão no queixo, velho. O dragão é foda pra caramba, ele dá umas bicas violentas. Vai lá doidão, quebra cara de todo mundo aí. O triângulo dele dá umas bicas lá no chão, velho. Toma! Pera aí, eu vou juntar a galera aqui pra não perder dinheiro. Aí. Nossa, demais! Pera aí. Pera aí, galera. Cheguei! Seu prato de novo. Pera aí! Pera aí, eu vou me dar um golpe de quadradinho aqui... Porque ele é reto, né? O uso de triângulo, já manda o nego lá pra casa do chapéu, velho. Vem cá, doidão. Vou dar um super dragão aqui. Vai tomar dica Esse aqui eu aprendi com uma das onciárias Vai pro saco Ai caramba, caí aqui Pera ai Ô galera, chega ai Chega ai Que todo mundo aqui, olha, um buraco Um buraco é melhor Um buraco, é isso? Vacina não. Aqui, ó. Pode ser aqui, ó. Fazendo a batedeira aqui, ó. Aí, ó. Só um negócio aqui. Não. Vamo lá. Vem, ô vagabundo. Morre o peixe. Ah, tem arqueira aqui, ó. Peraí. Ó. Vagabundo. Peraí, 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 peraí. Toma na cara, vagabundo. Toma na cara, vagabundo. Oh, carambora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Peraí, 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 peraí. E aí, ó. Ainda há 9 horas. Se você não tiver, você me derrubar e me derrubar. Você não vai ter que fazer isso. Você está vivo. Se você estiver um dos grandes grandes, eu estou me preocupando. Se você não tiver, se você ainda não tiver, você vai ter que sair de novo. Então, há 9 horas. Ainda há 9 horas. Mas... Aquele movimento do dragão que faz a cachoeira reverter. O inimigo, e ele bate no outro e o outro toma uma porrada, velho. Tem jogo que enrola esse não, velho. Galera, falou aí. Falou nada, velho. Aqui, ó. Nossa, os cara tá com fogo ali, ó. Dá bem que não é pior. Ó. Você joga molotov e o outro aí, ó. Pura. Nossa, eu tô sem Cosmo, galera. Pera aí, galera. Tem quem chama o Cosmo aqui, pera aí. Aí. Tem quem chama o Cosmo de novo aqui. Vai, Psa. Vocês dois, velho. Tem quem chama o ataque, pera aí, velho. Aí, ó. Vem cá. Tô forte agora, tô forte. Tô uma porrada demais. Haha. Vamo lá, vamo lá, pulão. Uh, nu. Vamo lá. Pera aí, galera. Pera aí, galera. Aqui, ó. Aí, é assim que eu gosto. Vem cá. Pera aí. Pera aí. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Eu sou o Teixe. Vamo embora, vamo embora. Vamo embora. Vamo lá. Vem cá. VEM, ô. O bom que esses caras são grandes e aí eu faria o que temos. O que acontece? Eu acho que estamos procurando uma ideia durante o jogo o tempo todo. Eu acho que tem uma versão legendária. Vamos lá, vamos para o Pyo Kaikyu! Nãoони o Reino de tornam para Jesus! E isso pode ser König! Eu vou destruir dois bons, você não��, tchau! Você sabe o que é Pyo Kaikyu! Você sabe o que é prophesying na G존, e você está sounded Detumada para estar батAL Eu vou sair! Ela... Vocêsmões dele estão ac� раньше кл принимando que sou savior, hein! Eu sou o Seng Rap Por que você vai enfrentar com essas coisas? Todos os inimigos são o que você quer. Eu não estou indo até aqui. Agora é que eu vou abrir o caminho para todos os inimigos! Eu vou abrir a porta para todos os inimigos. Eu vou abrir a porta para todos os inimigos. Eu vou abrir a porta para todos os inimigos. Você vai abrir a porta para todos os inimigos. O canal é pegar toda a porrada mesmo, velho. Nof, me ferrou, me ferrou. Tá lá, enche o Cosmo pra ficar poderoso e depois chama o sétimo sentido e dê as cacete nele, velho. O canal é isso, vai lá. Eu quero estar com uma animação enorme. É rar. É rar. Vai vai vai. Dai vai vai vai, chiri, chiriwami. Chiriwamiiguuuuu. Chiriwamiiguuuuu. Vai vai. Black bagel. O ruim é que você vai atravessar. Eu não acredito que você não tem medo. Eu não acredito que você não me abençoe. Eu não acredito que você não tem medo. O que você quer? Nossa, espera aí. Não é o que você quer. O que você quer? Fica rápido. Nossa, estou sem energia até para correr. Nossa, estou sem energia até para correr. Que merda. Chele-se. 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 Que prelFlijo. Lembre-se. Não acerta aqui, chelope. Se alguém não recarrega, gosto da um pequenininho inteiro. Não sei por que eu gosto. Isso é uma bandeira. Beste. Vambora Se não voltar ou continue Eu não vou conseguir zerar Principalmente por causa do yoga Pedi 3 especial no yoga E um aqui Pra dar a última porrada Levantei e morreu Mas quando os caras pegam essa disceção no canto Não tem jeito Se você não tiver o sétimo sentido Você se ferra Então é isso aí galera Vou encerrar por aqui Se gostou, clique em gostei Dá uma moral, tá ligado Pra gente fazer mais vídeo aí Então é isso aí Se inscreva também Que é bom De vez em quando é bom Então falou Até mais Tchau